Oi hamburgueros! Eu sou a Paula. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos caçadores. Hoje é dia de restaurante Masterchef! Vamos visitar o Cheva e mostrar tudo pra vocês. Juliana no restaurante chique, sendo Juliana. Papel. Papel. Mas chique até vira uma massa. Se você chegou aqui nesse vídeo porque você é chique, você me perdoe. Ai meu Deus, fiquei com medo agora. Ainda bem que a gente veio assim que o restaurante abriu, né? Se tivesse mais gente, Juliana já tava tacando bolinha de papel nos outros, nas outras mesas. Bom, escolhemos duas entradas, porque a gente normalmente come uma só. Mas pra mostrar pra vocês, a gente escolheu duas. A primeira foi o tartar de carne. A gente não liga muito pra tartar. Mas falaram muito bem dentro aqui. A gente viu uma foto e vem uma torrada linda em cima. E a gente também pediu o queijo brie, que foi muito recomendado pelo garçom que tá atendendo a gente. Eu sempre olho no Instagram pra ver as fotos. Às vezes o cardápio não tem foto. Então uma coisa bem legal é você ir no estabelecimento e ver as fotos. Que que você viu ele? Eles seguem a gente. Mentira. Olha aqui, olha aqui. Seguindo o canal dos caçadores. Até eles seguem a gente. Você não segue a gente. Então segue lá, arroba canal dos caçadores, que vocês vão saber em primeira mão. Por exemplo, quem segue lá indicou alguns pratos pra gente, que são os pratos que vocês vão ver no vídeo de hoje. Juliana descobriu que a Chef Heaven tá aqui no restaurante hoje. E ela tá toda boba. Eu acho ela tão bonita, tão bonita, que se falasse assim pra mim, como você queria ser se você nascesse de novo? Eu queria ser igual a ela. Juliana não tem modos mesmo. Estar aqui no restaurante todo chique, mexendo no cabelo ou na mesa. Tô fazendo igual um abacaxi. É um abacaxi falante. Sabe, imagina quem tem barba e bigode. Não pode nem dar ajeitada no bigode enquanto come. É porque as pessoas fazem sem perceber. Aí acha que não faz. A própria pessoa que tem nojo, ela faz sem ela perceber. Aí quando ela vê outra pessoa fazendo, ela fica com nojinho. Não tem nojo não, gente. O meu cabelo é mais limpinho do que o bigode de muita gente. Que vocês beijam na boca dos bigodudos, aí não tem nojo. Ficou maravilhosa, mas agora os bigodudos ficaram ofendidos, coitada. Mas eu também tenho bigode, não fica não. Chegaram nossas entradas. Eu pedi um queijo brinho enrolado no presunto serrano. É um queijo brinho enrolado no presunto serrano cru congeléia meson de morangos, com vinho do Porto. E acompanha mini baguettes. E essas aqui são as mini baguettes. O meu é um tartar de filé mignon, com ovo caipira, torrada gratinada com queijo de cabra, pétalas e brutos. O meu custou R$59,00. Eu não tenho o hábito de comer tartar, eu tenho paladar muito infantil. Mas a minha irmã, que tem um paladar infantil também, é bem exigente. Falou que essa entrada é muito boa, então a gente vai cair nela. Você pode furar a gema e aí ela já espalha e já... Sempre tem um limãozinho, né? Porque a carne é crua, não é isso? Não tem gosto de carne crua. Eu acabei de tirar o preconceito que havia no meu coração. Sério, gente. Muito bom, muito bem temperado. Eu tô doido pra comer essa torradinha aí, porque eu tô achando ela muito bonita. Maravilhoso real. É muito bom mesmo, mas quero provar agora com essa torradinha. Aliás, é uma torradinha não, um torradão, né? É muito bom. Muito, muito bom. Muito bom. Tem gosto de carne crua? Não tem gosto de carne crua. Eu tô vendo aqui um gratinadinho e parece que tem dois queijos, né? Parece que tem esse creminho e tem um outro queijo embaixo. Eu estou curiosíssimo de fazer uma pergunta pra Juliana. Um palco. Você imaginou que se um dia ia pedir um prato de tartar, steak tartar, e ele ia ficar desse jeito assim, ó, acabado. Você imaginou que se ia acontecer um dia? Inclusive, quero pedir perdão a todo mundo que eu sacaguei porque pedia tartar nos lugares, mas eu tô achando ela muito bom. Olha a doida no espelho, ó. Olha lá. Não, meu irmão, já tá. O restaurante é tão legal que ele tem um espelho pra você arrumar o cabelo. O espelho é decorativo, tá? Aproveita e mostra pra galera o seu look blogueirinha. Ó. É o look blogueirinha no verão. Um beijo a todos os seguimores. Blogueirinha carioca no verão, entendeu? É o look da Juliana hoje, porque está um calor. Vocês não fazem ideia aqui no Rio de Janeiro. Esse queijo brilho aqui, gente, ele custa 72 reais. Mas você vai dizer, ah, é caro? É caro, mas ele serve duas pessoas. Muito louco. Essa mini bagagem dá pra viver com uma baguatinha mesmo. Dentro ela tem, tipo, um minholinho. Olha que coisa linda. Daí eu vou partir bem no meio pra vocês. Você preferiu qual? Esse ou o tartar? Eu, por incrível que pareça, gostei mais do tartar. Pra mim, tá empatado. Esse é muito gostoso, mas eu gostei mais do tartar do que desse. Aqui tem um ambiente muito bonito. Lembra muito um bistrô francês. Tem uma musiquinha suave, né, mano? Tem uma musiquinha suave, assim, né? Que faz focar, assim, mais na comida do que no ambiente e na música. Ele é só finalizado na mesa. Ele finaliza frango, queijo com conhaque. Até de criar uma crosta de queijo derretido. E a gente joga aí de dentro. Só dá uma passadinha mesmo. Uhum. Também dá um toque a mais, né, de grana padano. É o cheiro do grana padano com uma assarica muito bom, um flambado muito bom. Na finalização, eu vou colocar um molhinho velouté, que é um molho à base de queijo e manteiga, que serve pra soltar um pouquinho mais a massa. Vou colocar uma farofa de brioche, que é uma farofa de pão francês, feita na casa. O massa já vem com bacon, mas eu coloco um pouquinho mais de bacon. Bacon nunca é demais, né? E eu coloco um ovo cru, 100% orgânico. Que maneiro ele faz a caminha. E eu finalizo com ceboleta. Nossa, que lindo, gente. Não é à toa que é o prato mais famoso da casa, né? Espaguete e a carbonara é um dos seus pratos favoritos, não é? É, de macarrão, né? Agora eu vou provar o meu carbonara, que custou R$ 74,00. E ele é finalizado dentro daquele parmesão gigantesco de 32kg. O carbonara tradicional, eles colocam a gema do ovo crua, né? A gema do ovo é crua. E ela cozinha no calor da massa. Impressionante como a farofinha de brioche faz uma crocância. A massa tá al dente, mas não sei se ele é al dente duro, que tá al dente do ponto que eu gosto. Não, eu gosto um pouco mais pássaro, um pouco mais cozido do que o al dente. Ela é bem temperada e é temperada na medida certa. Mas tem gente que acha que temperar bem é jogar tempero até você não plantar mais. Mas não, tempero aqui harmoniza como uma comidinha caseira mesmo. Você gosta bastante do tempero, é isso? Eu fiquei curioso com essa farofinha de brioche. Vou tentar pegar um pouquinho aqui. Muito boa! A gema... Ela misturou já. É, você já estourou e ela já meio que se misturou e acabou cozinhando no calor da massa, né? Isso. Quem não gosta de gema crua pode fazer isso. Pode esperar um pouquinho, é. É. Assim, pra mim tá no ponto perfeito a massa. Porque às vezes a pessoa faz al dente... Aí ela quebra o dente. E ela fica meio que crua por dentro dela. É. Essa aqui é a panceta crocante. Eu vou ter que ler aqui no meu teleprompter. Teleprompter, galera. Galera, vai pro teleprompter. Então ela vem com farofa de banana, cebolas queimadas e molho demi-glace de tamarindo. Esse aqui é o molhinho de tamarindo. Eu já provei pra ver se era isso mesmo. E essas bolinhas que tá me dando tripofobia? Parece... parece mostarda, mas deixa eu... Eu tenho tripofobia, gente. Se você quer saber o que é tripofobia, vai lá no Google e coloca tripofobia. Não coloca. Você vai descobrir rapidinho se vai ter isso ou não. Tripofobia, vai comer a tripofobia. Não tem gosto de mostarda. Então é tripofobia, sacanagem. Eu não sei o que é isso. Mas não tem gosto de mostarda. De repente, é um tipo de mostarda que eu não tô acostumada. Crocante, né? É, ela vem pururucada, tá vendo? Vem toda pururucada. Deixa eu ver essa farofa de banana. Farofa de banana com cebola queimada. A cebola tá como queimada no cardápio, mas ela não é queimada. É tipo crocante de cebola, tá vendo? Não, ela é crocante de cebola. Cebola crisp, né? É, tipo uma cebola crisp, mas ela é grandona. Então deve ser bem gostosa. Se você vir no cardápio, cebola queimada, a impressão que vem queimada mesmo. Vai ter um gosto queimado, mas não é. É uma cebola crisp. Que farofa gostosa. Ele é muito levinho. Eu não sei como eles fazem o grão da farinha. É tão fininho. E a banana são cubinhos bem pequenininhos. E o cubinho é perfeitinho, né? É. Você vê que é um prato que é feito com uma preocupação com a apresentação dele. Não, a apresentação aqui é impecável. Eu sou meio fresca, tá? Eu não como gordura de porco, então eu separo a parte da gordura. Quando eu tenho barriga de porco e tal, eu separo a parte da gordura. E aí, qual você preferiu? Esse ou carbonara? Essa barriga de porco tá muito boa. Sabe quando a mistura de sabores dá certo? Eu tenho bastante mistura de sabores. Eu como só a carne. Que é a pele do porco... Deixa eu ver a bolinha. A bolinha da tricofobia. Não tem gosto de nada. Eu não senti gosto nessa bolinha. Isso aqui é yamandu. Sacaragem. Vem até agora. Eu não podia ficar falando com o Chiqui o tempo todo. Chiqui não tá com medo. Não, yamandu não tem gosto de nada. Yamandu. Acabei de inventar o nome dessa bolinha. É, não é mostarda, né? É o caroço do tamarindo. Não é chute de manjoquinha não, tá vendo? Eu não sei o que foi isso. Boa tarde, desculpa atrapalhar. Oi, tudo bem? Só queria ver se eu fiquei com vocês. Eu fiquei nervosa. Olha quem apareceu aqui, cara. A gente tem um canal que está disponível. Então, eles me contaram que tava aqui fazendo umas gravaçõezinhas. Meu nome é Tarnal dos Façadores, mas a gente vai de muito bom. A gente fez um concurso. Prazer. Imagina, tricurada. Muita gente mandando mensagem. Que bom, que bom. Tá de parabéns pela apresentação. Que bom. Eu só queria ver se tava tudo bem. E eu gosto desse aqui. Esse aqui é o uso mais confortável que... Olha esse salto pessoal. Olha aqui. Eu tô com salto enorme. É, eu sou altinha também. Tá vendo? Prazer. Prazer. Bem-vindo. Só queria checar realmente. Muito obrigada. Beijo. Prazer. Muito obrigada. Gente, além de linda. Maravilhosa, mas simpática. Imagina, imagina. Aproveitem. Muito, muito, muito obrigada. 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 Ei! Ei! Acorda. Juliana está bem desmaiada. Ela veio na nossa mesa. Eu fiquei muito feliz. Muito! Eu juro que eu não esperava, cara. Eu não esperava nunca. Um beijo a todos vocês. Sacanagem. Ainda tem sobremesa, hein. Continua assistindo. A gente vai dar uma sobremesa pra cada. O Paulo tá nervoso até agora. Eu não lembro direito o que eu falei. Ele tá nervoso porque a Heavy veio aqui na mesa e a gente não esperava. E a gente não pediu pra vir nada, né, gente? Inclusive, eu tô de costas. Então assim, a Juliana viu antes... A tua cara foi tipo assim... E a minha cara eu não sei como é que foi, porque... Foi muito de sopetão, cara. Ela apareceu aqui. Sabe aquele vídeo do Ragazo que eu falei como o Paulo reage quando ele vê uma mulher bonita? Ele não pôde nem falar mal da roupa dela. Ele só ficou assim. Mas eu também fiquei. Então foi tudo certo, entendeu? Porque eu acho ela... Meu Deus do céu. Sério, eu acho ela maravilhosa. Pessoalmente ela é maravilhosa, simpática, educada. E ela veio aqui na mesa sem a gente falar nada. Ela veio aqui porque ela é maneira. E ela foi nas outras mesas falar pras pessoas se tava tudo certo. Então, nota... Nem nota 10. Nota 1000 pro restaurante da Heaven. E outra coisa também. Tá diferente de outros lugares que a gente gravou aqui. Ficaram cheio de frescura. Tudo tranquilo aqui. A galera ajudando muito na gravação. Sobremesas! Que maneiro. Profiteroles. Calda de chocolate belga. E amêndoas. Essa é a nossa sobremesa. E tem o creme brûlée também que eu vou mostrar pra vocês. Você sabe que essa aí é a minha, né? Essa é a minha. O teu é o creme brûlée que tá aqui, ó. Eu botei a pontinha da língua aqui, ó. Não adianta fazer igual criança que marca a comida com baba. Em homenagem à minha cachorrinha Julieta, eu pedi creme brûlée. Creme brûlée é uma sobremesa francesa. Super tradicional, né? Super tradicional. Eu acho que é a mais tradicional das sobremesas francesas. É. Ela tem uma casquinha, tipo um açúcar queimadinho. Aí fica como se fosse uma bala por cima, sabe? Isso que é brûlée é esse negócio, essa casquinha. Aí já vem o Paulo falar francês, eu não falo, né? Bate aí, vê se a casquinha tá durinha. Deixa eu só fazer uma foto pro Instagram. Tô, tô, tô. Viu? Quando o creme brûlée tá bem feito, é assim, ó. Ele quebra cristalzinhos de açúcar queimado por cima. E por baixo ele é como se fosse um mingauzinho de gema, se eu não me engano. Fava de baunilha, gemas. A gente já comeu na França alguns que levam essência de laranja também. Eu não sei se lá é costume deles fazer esse tipo. Em alguns lugares tem opção, opcional, com laranja assim lá mesmo. Muito, muito, muito bom. Dá pra ver que a casquinha é bem grossinha, né? Lá em Paris a gente via alguns com a casquinha muito fininha, né? Eu gosto com a casquinha grossa. Com a casquinha grossa, exatamente. Eu também prefiro com a casquinha grossa, justamente pra dar mais crocante. Não, não é só crocante. E mais gostinho do açúcar. Ele não é doção. Ele é um creme bem sutil, o gosto dele é bem leve. E com a casquinha, a casquinha que dá o contraste do doce. O creme brûlée... Eu acho que essa casquinha... A gente gosta da casquinha mais grossa, porque brasileiro é um paladar mais de açúcar. Mais açucarado. Eu acho que isso vem dos portugueses. Porque as sobremesas portuguesas são muito doces, né? Então a gente, quando prova o creme brûlée parisiense mesmo, que a casquinha é bem fininha, a gente acha um pouquinho sem açúcar, né? É, né? Não é tão sobremesa. Então eu acho que esse aqui tá bem adaptado pro paladar brasileiro. Mas ele não é muito doce. Não é muito doce. Ele continua tendo um gosto bem suave de baunilha. Mas a casquinha um pouquinho mais grossa vai deixar a gente mais satisfeito. Agora a sobremesa número 2 são profiteroles com calda de chocolate belga e amêndoas trituradas. Juliana adora me sacanear que eu tenho paladar de velho. E profiteroles é bem aquela sobremesa de... Coroa. De coroa, né? Tem uma casca de chocolate em cima. Olha, eu vou dizer que tem muito profiteroles em restaurante que decepciona legal. Mas isso daqui tá entre os melhores, não. Eu acho que é o melhor profiteroles que eu já comi. Pelo menos que eu tenho que lembre. Xie Heaven tá com tudo, gente. Realmente aqui tudo é muito gostoso, que é uma delícia. Os profiteroles custaram 38 reais e o creme brulê 32 reais. Amanhã eu vou fazer criolipólise. Um beijo, mundo das blogueiras. Cheguei. Chegou uma coisa nova que a gente faz aqui no canal. Que a gente mostra qual. Lembra que a gente não mostrava? Então vamos ver aqui quando deu o total. Oh my God! Psh! Psh! No coração ou não? Que tiro foi esse? Na carteira. Que tiro foi esse? Então, gente, deu 400 pratos. Não, fala que foi sem serviço, porque tem o serviço. Não, com o serviço. Com o serviço, 400. É. Mas a gente tá muito satisfeito. A gente foi muito bem atendido aqui. Muito, muito bem. Foi um dos lugares que a gente mais foi bem atendido desde o início do canal. É muito bem servido, vale lembrar. Galera, esse foi o Che Heaven. O que você achou do Che Heaven? Cara, eu tô muito feliz. Eu saí daqui muito feliz. O atendimento, a galera é tão bacana, tão legal. Porque foi um dos lugares que a gente mais foi bem atendido desde o início do canal. Isso. E o garçom que atendeu a gente foi o Fernando. Foi super atencioso. Muito maneiro. Ligou os pratos pra gente. A gente foi recebido pela Heaven na mesa, né? Chefe Heaven. Muito acolhido no restaurante e saímos muito felizes. Se quiser fazer uma graça para os caçadores que gravaram esse vídeo com muito carinho pra você, se inscreve no canal. E não esquece de compartilhar com seus amigos. Olha esse vídeo do canal dos caçadores. Eles foram lá no Che Heaven do Masterchef. Compartilha e... Até a próxima! Pra quem acha que a gente come tudo, quando sobra uma armitinha pra levar pra casa. A gente come tudo, mas em casa depois.